Fala aí galera, pessoal, vim aqui na pista, aonde que eu comecei? A pista de atletismo de Marília, aqui é onde guarda alguns materiais, que na realidade não tem nenhum material, né, então o que tem ali não dá pra fazer nada, literalmente, se eu dependesse disso, desse material que tá aqui, aqui, eu não teria ido longe. E vou mostrar pra vocês a pista de atletismo. Então, lá é onde tá os materiais, e aqui é o terrão. Essa é a pista de atletismo. Em que eles falam que é uma pista de atletismo, né, mas foi aqui que eu comecei. Foi essa pista em que o senhor prefeito de Marília disse que vai, que iria, né, isso em 2016, ele prometeu que ele ia mudar essa pista, ele ia trazer uma pista emborrachada. Vou mostrar o setor de salto com vara. Olha aqui o setor de salto com vara. Isso aqui é salto com vara? Será que eu consigo saltar aqui? Ô prefeito, será que eu consigo, prefeito? Será que eu consigo saltar aqui? Não tem nada aqui. Então, pessoal, eu queria mostrar um pouco da pista de atletismo em que eu saí. Cara, eu sou muito grato. Tudo bom? Sou muito grato por todos que me ajudaram, todos que continuam me ajudando na minha carreira. E eu tenho uma longa carreira pela frente ainda. Mas, sem vocês que pensaram em mim, pensaram no atleta profissional, eu não teria chegado tão longe. Então, eu tô mostrando aqui a pista de atletismo de Marília, né, que não tem condição, gente. Literalmente, aqui não tem como ter uma iniciação de atletismo. É bem precária aqui a situação. Mas eu saí daqui. Tenho muito orgulho de ter saído aqui de Marília, onde o meu tio também fez atletismo aqui em Marília. Ele treinou nessa pista. Vários outros atletas medalhistas saíram daqui. Então, nós temos um celeiro aqui de ótimos atletas. Mas a gente não tem estrutura para que a gente consiga tirar mais atletas dessa pista de atletismo de Marília. Então, é um pecado. Literalmente, é um pecado. Inclusive, essa pista aqui, em 2016, quando eu venci no Rio, o prefeito prometeu fazer uma nova pista aqui. E... desde 2016. O que você acha da gente continuar esperando? 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Já já chega 22, 23, 24 e não tem nada de pista. Como é que a gente vai conseguir tirar outros atletas como eu daqui? Ah, gente, é triste. Eu... Eu saí de Marília em 2008. E essa pista ainda era assim. E eu estou em 2021. E... Não teve nenhuma mudança. Eu espero que até... Não tenho vontade de chorar. Mas eu espero que até... O final da minha carreira... A gente tenha... Uma outra realidade aqui. Pro atletismo de Marília. Eu espero. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti